A Dona Leia subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já me sozinho E a Dona Leia continua a subir Ela é bem nossa e desobediente Sobe, 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 quem nunca está contente A Dona Leia desceu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já me sozinho E a Dona Leia continua a subir Ela é bem nossa e desobediente Desce, 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 quem nunca está contente E a Dona Leia